Salve rapaziada, Boiab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação análise aí de uma batalha que tem uma rapaziada me pedindo, né, vi que tá saindo as batalhas do Coliseu, acho que é a volta, né, a primeira edição do ano, pelo que eu tô vendo aqui, saíram várias batalhas, acabou que ficou ofuscado porque teve a última aldeia, né, mas aí eu vou dar uma atenção, tem uma batalha aqui que falaram que era legal, que é Lux D contra Magrão, esse Lux D, eu vi, ou Lux D, sei lá, eu vi alguma batalha dele recentemente, acho que foi de dupla, né, se eu não estiver enganado, Será que foi ele o Gini, ou foi contra o Gini, não me recordo agora, será que era aquela com o Schuller, que ele fala do passarão, ah não, acho que era a Adrienne Lux D, não me lembro, não me lembro, mas foi algo assim, não conheço, mas vou relembrar aqui agora, no individual vai dar pra conhecer melhor aí o Lux D ou o Lux D, versus Magrão, reserva do Barreto, quem falou pra quem? Não sei, vamos ver, tô curioso, deixa o like, se inscreve, 3, 2, 1... Lux D, não entendi, mas tá ligado, também não preciso entender, tô ciente mano, novo e novo, mas aí mano, quem é você? Lex Luthor cê não é, só por luxo também não é isso que cê quer, cê vem do lixo ciente, mas mano, vai acabar a noite embaixo do meu pé, quero tentar, tá bem calmo, tá faltando o ar e às vezes é isso, a maldade é o cigarro, nunca quer você, o que me fode mesmo é o vício, mas nós segue tranquilão, pois é difícil tentar criar verso, veio com o meu argumento agora, pai, faz a sua e mostra se eu me estresso ou não estresso, você não conhece o Lux D, ele era o cara que chegava o mundo além do seu quarto, você não conhece o Lux D, ele era o cara que separava aquilo que era feto e fato, mas se você quiser alguma construção, eu posso trazer agora, eu sempre vi sozinho, você não conhece o Lux D, ele veio rimando de fora do eixo pra abaixar nariz de famosinho, então você pode até fazer sua construção, você não faz sua função, toda vez que eu rimo demonstra uma lemolência, pode vir aqui pra trocação, se você quiser agora, na verdade é, se ela tem, você falou que não me conhece, mas é disponível, pode colar cinco minutinhos na minha vivência. Tá mal transparência, meu parceiro, cinco minutinhos pra nós é pouco, eu vou até o terceiro e na sua quebrada eu tô o ano inteiro, mas sem maldade, não me leva mal, agora que eu ponho sua cara no chão, você falou como quem conhece o Lux D, mas merecendo a mim parece que não conhece o magrão. Não, eu ponho sua magrão, mas eu não vou fazer a mesma coisa no teu jogo, eu sou aquele cara que você não pode saber o nome, mas nunca ou de nome, vem pra batalha aqui pra Botafogo, mas sinceramente, eu vou te fazer, nessa batalha agora eu passo na função, vamos fazer assim, quer saber que o Lux D é aquele MC que sempre dispensa apresentação. Despeça a apresentação e as saldações finais, então vai embora meu parceiro, porque tá falando desse Lucky D, mas já falou demais, e pelo que eu vi, é um mano que só fala e não faz, eu não preciso nem ver, sem maldade mano, eu quero conhecer o mundo, e eu não vou perder meu tempo querendo conhecer o C. Mas foi você que fez a pergunta, eu não entendi agora, não é, Labuta, você é clichê, esse MC agora vai perder sua junta, eu vou vir agora e sem desmerecer, mas se quiser vai tomar um chute na bunda, e agora eu vou fazer o verso, não é clichê, na verdade agora é de domingo, a segunda, primeiro é rádio sobre mim, e o segundo é sobre você. O primeiro e o terceiro, nós vai ver quem é o melhor, mas o primeiro ainda não acabou, você falou sobre tudo de você, e eu te perguntei, mas você sabe mano, que foi só caô, porque você mandou, você falou tudo aquilo que um dia você quer ser sim, mas mano, você tem muito que se conhecer, e quando eu vi mim rimar, não fala sobre mim. Ah, então quer dizer que era caô, só que hoje você vai pra maca, eu tô acostumado com o MC que uma mão estende a mão e com a outra sempre vem segurando uma faca, então a gente foi assim, sinceramente, agora fala de mim intercalada, só que você se fudeu, você não percebeu, porque minhas costas tava blindada. 1x0 o look de dia, hein, surpreendeu, hein, não conhecia direito esse mano aí, rima muito, rima muito, mas que é bom. Bom, hein, vou até seguir esse maluco aí, mano, vou acompanhar, looks de, vamos ver, looks de, sim, é que é bom. Boa esse maluco aí, curti, mano, de fato, achei muito bom. É cabeludo, fio, aqui é bom, o descabeludo não decepciona. Não tem nenhum volante. Ai, você mesmo? Vai, 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 vai. Baixinho. Bota esse cara no drum. Bota esse cara no drum. Bota esse cara no drum. E aí, fiozinho na verdade. Bota esse cara no drum. Bota esse cara no drum. Mata esse cara no gré Na indecência Eu já falei, trouxe mal emolência Mas aí, magrão, eu não sei que você é goleiro Mas pode agarrar essa cadência Não é escola de samba, é carnaval Eu corro contra você, passa mal E tu vai entender que você falou até de historial Mas hoje eu vou colocar um ponto final Mas não é finis de rim Eu não sou cerveja pro seu rim Acho que seu nível é ruim Você vai cair Na verdade agora você não é técnico Na história de Abel e Sain Mas aí você vai voltar Eu falei, Sain era Caim Eu errei a construção Mata tudo bem, isso aqui é freestyle E aceitar o seu erro é um passo da desconstrução Fala bastante coisa, gostei Mas não adianta nada se você moscar Porque se você agir com arrogância Achando que você não erra Dá quatro passos e volta pro seu lugar Mas tá ligado que o jogo é jogado Desse jeito, mano Eu vi que tá perdido Trouxe a malemolência Mas agora eu ponho, você para e pensa Acabou seu gingado Não adianta nada Se ele é mais que fraco Você não é A cerveja que vai vir no rim Hoje eu só tô tomando É H2O E mano, sem B.O. Tá difícil pra você ganhar de mim E aí? Não vai ser a cirrose que me mata Não vai ser o cigarro que atrapalha Não vai ser minha voz que me falta Meu parceiro, eu tô nessa mesa É um banquete Minha rima sempre é farta Não, a cerveja sempre é farta Mas sinceramente do teu papo eu tô farto Eu não sei se você desacata Mas se pega minha rima como lixo lá no chão eu cato Então você vai entender esparta Porque na verdade isso pra mim é esporte E você vai entender que você falou até de construção Só que essa rima vai prevalecer em D.A. mais forte Você pegou a sua rima lá Tava no chão Aí você jogou na lixeira Porque ela não servia Dentro da lixeira eu fui lá e botei minha mão Fiz ela virar arte, mano Esse é o ritmo dos cria Você não entende? Mesmo se travando o argumento, mano Ele tem que ser inconcleto Porque os caras vivem de flow Mas eu tô aprendendo, tá ligado? Eu só vivo do papo reto Se você pegou minha arte que eu julguei como livro Em algum momento você achou flor Eu acho que foi porque é disso eu me livro Em algum momento eu perdi pra minha dor Até porque sinceramente Eu falo pra você Agora que vem desmerecer Se na minha arte você já achou flor Eu acho que... É que é rima que foi Mas na moral Sem maldade não quero perder Nem o tom e nem a mão Porque você mesmo que disse Mas eu não falo disso Eu quis estaria com o detalhe O segundo é sobre mim O terceiro é ficar favidado Mas... Sem maldade, mano Todo mundo pode aqui errar Mas quem não pode errar sou eu Porque eu tô almejando o topo Faça a minha Mete o louco Eu quero ver chegar Você quer ver chegar? Então agora Que conta agora com a sua oportunidade Poucos vão estar no seu lugar Para mim chegar é só ter uma oportunidade Só que sinceramente eu trago a função E eu acho que seu pensamento é limitado Só que geralmente por aqui A gente tem uma oportunidade Pra cada 10 mil pessoas capacitadas Então se aqui tá disputado Faz seu corre-truto E corre pro outro lado Mesmo assim Se não tiver a sua vaga Muito obrigado Vai Os caras temos entendido Que nós tá aqui junto unido Não adianta nada Faz que cê é pico Não afirma você Não arruma espaço A rua é grande Entregar currículo Terceiro Boa Amaram muito É, o Lux D teve um erro ali Mas eu achei da hora Que ele mesmo errando Ele admitiu o erro Mas ele continuou rimando bem Ele não entregou totalmente O Tavol tem rimando Mas eu deixei Terceiro 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 Lux D errou Tá bom Calma, calma Que barato é esse O jurado Para Segura esse bicho Mas qual foi Só tirou em foco Vocês compraram o juiz Fazendo isso Compraram mesmo Meu jurado em 3, 2, 1 E 1 Calma aí Calma aí Calma aí Então vai ter zero Magrão começa daquele jeição Barulho por descendo Hold Racismo Racismo Pode ver Vai, vai Bora, bora, bora Uma boata aí Coelho E eu A gente viajou E eu A gente viajou Solta aí Joga uma boata Família que o bagulho Vai ficar louco Farsa Fui demais Só que tem o padrinho Pra quem é com você Não, pão Tu vai puxar o grito Não Não O voo vai ficar a alma Posso? Posso? A presença Deu me agonizando Não, mas eu não A gente passiva geral Tem assim Botar aquele grito Da A gente solta a mulher Vem E aí Não leva mal Nem vai ter grito Quem presta atenção Já sabe Não dispensa a apresentação Se a apresentação Nós faz bonito Depois que acaba tudo Você já sabe É daqui pro caixão Você não quer grito Você é bobo O que você não quer de grito Na batalha Eu quero um em dobro Mas querem é poder Mas querem é poder, parceiro Eu não quero Passei de desejar Eu faço acontecer E daqui Você some como mágica Puf Aí Luquizdi Perdeu pro magro de Luffy Magro de Luffy Você vai tomar o pau Você errou o beat Agora no instrumental Você falou de desejo Na sua testa Um beijo Eu vou deixar dar desejo Lá na mesa de Natal Aê Se na testa vai o beijo É respeito Se moscar e abrir a guarda Cruzado no queixo Não mosco E mesmo assim Não me queixo Presta queixa Porque aí mano Já não liga Só desleixo Eu falei de carinho Ele de agressão Não tem dó Esse MC agora morre só Mas eu tô acostumado Geralmente é assim A gente oferece Aquilo que tem de melhor É O que eu tenho de melhor É ser trocação Sou gladiador O coliseu é pegação Se você quer Chega pra trocar Tá na mão Eu tenho argumento E raciocínio Que é carinho Procura o irmão Você não Você não tá vivendo Se coliseu é pegação Relaxa Eu tô comprometido Só você quer fazer rima Então pega a essência Falei que eu tô comprometido Com o rap Mantenha a tua essência Eu tô mantendo a minha essência O coliseu é lugar pra gladiador Mano Quando o Barreto não vem O bagulho aqui é sem amor Então Não me leva a mal Terceiro round Nós sabe quem é quem Aí eu tomou um pau Exatamente Magão você é um merda Quando o Barreto não vem Geralmente Eles mandam reserva Então Cara Bem equilibrado Os dois tiveram erros Os dois desperdiçaram uma volta Difícil Eu achei o Lux D um pouquinho melhor Eu iria no Lux D Mas O Magrão ganhar é justo Esse é o tipo de batalha Que qualquer um podia ganhar Cara Muito equilibrado Muito equilibrado Muito equilibrado Gritou pra um Não grita pro outro Pro direito Que começou o round Barulho só pra quem achou Que foi Magrão Família Pelo visto Vai dar o Lux D Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi o Lux D Família Lux D pela plateia Meu jurado em 3 2 1 Parabéns É Concordo Também acho que deu o Lux D Cara Assim Uma coisa que vale falar aqui Parabéns pro Magrão Sempre É sempre muito bom Ver o Magrão rimando Porque Uma rima dele Fala muito Sobre o que ele é Ele até fala Às vezes Como é que ele fala Posso não ser o melhor Mas sou o único Tá ligado Alguma coisa assim E de fato Ele Às vezes Dá umas engasgadas Às vezes erra Em alguma coisa ou outra Mas ele rima de um jeito único E eu já falei isso Ele rima de um jeito 8-80 Tá ligado Claro que ele tem mais 80 Do que 8 E Cada vez mais Ele vai diminuindo Esse 8 E vai sempre aumentando 80 É um cara que assim É muito bom E se tornou um absurdo Um monstro Muita gente se incomoda Da posição que eu coloquei Ele no top 15 De São Paulo Mas novamente família Não se trata Apenas do que a gente Tá vendo Se trata de uma coisa Muito maior E lembrando Que aquele top 15 É 21 e 22 Né E o Magrão Ele foi muito lendário Em 2022 Em 2021 Mais ou menos Não tanto quanto Em 2022 Então se eu tivesse feito Um top 15 Em 2022 Obviamente O Magrão subiria Algumas posições Né E Cara Ele tá rimando muito O Magrão Ele tá com Ele faz uma coisa Que eu gosto de fazer Mas que eu Não consigo fazer Porque O meu jeito de rimar Me impede Que é Fazer gancho Toda hora Eu adoro Fazer gancho Mas o meu jeito De rimar Não permite Eu fazer muito gancho Porque quando Eu faço gancho Eu não deixo A minha estrofe Homogênea O meu primeiro E o meu segundo Verso Eu vou dar o gancho O meu terceiro E o meu quarto Verso Eu acabo falando De uma coisa Que não tem nada A ver com o gancho Falando de um assunto Que o cara falou E aí parece que Não tem sentido Não dá liga O mais difícil É você juntar Dois assuntos Em duas planchas Na minha estrofe Você falou de Sei lá Você falou de milho No verso A e B No caso a primeira rima E aí no verso C e D A segunda rima Portanto fechando a estrofe Você falou de Elefante O mais difícil É você conseguir juntar Esse milho Com o elefante Não ficar uma coisa Como só tipo Você falar a plancha Do milho E depois falar a plancha Do elefante O cara vai lá Elefante Ah é Ele falou aquilo lá atrás É muito difícil Você conseguir explicar O que você está querendo dizer Essa é a minha maior dificuldade Explicar o que eu quero dizer Então quando eu vejo um cara Como magrão Que consegue juntar tudo Eu fico Mano Fico sentindo uma coisa Muito legal Tá ligado Acho muito foda Uma adminação mesmo Ele consegue dar o gancho E juntar desde o gancho Até o que ele queria falar antes Então é muito foda É muito foda Ele é um cara Muito papo reto Muito improviso Por isso que as vezes Ele peca Porque ele é muito improviso Então ele está aberto a tudo A acertar de uma maneira absurda Como a errar de uma maneira também Que faça ele perder muitos pontos Ali na percepção De um júri técnico Mas o magrão é absurdo E rimou muito Nos três rounds Lux D Estou impressionado Realmente não conhecia Eu tinha visto uma participação dele Só em alguma dessas últimas batalhas Não me lembro agora Nem qual foi Vou até jogar aqui no meu canal Deixa eu ver Cadê Lux D Vamos ver se eu já tinha reagido Eu não sei se eu estou ficando louco É Foi Gene Schuller Adrian Lux D Pode parar O Lux D passou batido Porque foi aquela batalha do pássaro Que o Schuller fala De passar o pau na tua cara Alguma coisa assim Por isso que o Lux D passou batido Mas legal ver ele individual Contra o magrão ainda E conseguindo tancar o magrão E ganhando do magrão Justo Muito foda Eu também achei legal Que o fato dele ter travado Ele não desistiu Tipo assim Ele falou Travei Eu não faria isso Eu acho que mesmo quando a gente trava A gente tem que continuar rimando Não pode falar Putz, perdi Fala qualquer coisa Foda-se Mas não fala perdi Porque as vezes Mesmo travando Você ganha um round Mas quando você fala isso É sem entrega Eu já vi isso acontecendo muitas vezes Roundes onde o cara Estava ganhando nítido do outro Só que aí O cara que estava ganhando Deu uma Putz, ramelei Tipo, sabe Ele fala Ah, errei Ah, perdi E aí o outro cara Que não rimou nada no round Manda uma rima e ganha Sendo que mesmo Com o outro cara errando As vezes ele ganharia o round Não estou falando que é o caso aqui Mas nunca O MC pode falar Putz, perdi Errei Droga Ramelei Tipo, não Mano, você errou Foda-se Continua Tá ligado Porque as vezes O resultado já está ganho Mesmo com o seu erro E aí quando você fala Perdi Já era Não sei o que Você entregou Aí os jurados e a plateia Mudam a percepção Já vi isso acontecer muitas vezes Então Não faria isso Se eu fosse o Lux D Mas eu achei da hora Que mesmo ele errando Na terceira volta Na quarta volta Ele continuou rimando Ele podia simplesmente pegar E fazer o que muita gente faz Depois que Viu que perdeu o round Fala Ah, eu já perdi Isso mesmo Que se foda Tá ligado Não, ele rimou mesmo Ele não descartou A rima Ele mandou a rima Ele podia muito bem ter guardado Aquela rima da quarta volta E usado no terceiro round Foda-se Já vou soltar aqui agora Mesmo perdendo Já era Eu achei isso muito foda Mostra que o cara Não se prende A rima Acho que o ponto principal Que o MC tem que ter É não se prender A uma rima Solta a rima As pessoas se apegam Às rimas Eu falo isso porque Eu era muito assim em 2019 Eu não me prendia rima nenhuma Já ia lá e pum Soltava e foda-se Ia falando o outro Ia metralhando rima Hoje em dia Eu não sei porquê Mas eu tenho uma coisa Que me sabota Que as vezes eu tenho a necessidade De mandar uma rima Mesmo que ela já tenha se perdido Com o texto original Eu falo Não, eu já pensei nela Eu vou soltar Isso não é o melhor caminho Quando eu falo soltar Nem mandar ela Às vezes soltar ela Da tua cabeça Já foi Não precisa mais falar isso Ou às vezes Vai, fala logo Não fica segurando isso Tá ligado? Então Achei da hora o Lux D E Pô, ele tem uma métrica muito boa Ele rima Tipo Bem Bem metricado Bem metricado é foda Bem metrificado mesmo Ele Faz certinho Ele pá E Ele faz uma coisa bem arriscada Que é aquela métrica A, B, A, B, A, B, A, B Que na verdade nem é assim Mas Ele rima O meio, o fim O meio, o fim O meio, o fim O meio, o fim Os quatro versos É muito difícil É basicamente uma métrica quadra Só que dobrada É quadra duas vezes Quadra no meio E quadra no final É muito difícil isso E dá certo Com coesão Porque você tem que colocar coesão Nas oito Rimas Nas oito rimas Não Nas oito terminações Elas tem que estar coesas Não adianta você falar É sem hipocrisia Porque hoje eu como milho A sua rima é hipocrisia E eu tenho um engatilho Tá ligado? Cadê o sentido? Não Tem que ter coesão em tudo Então é muito difícil Por causa disso Você tem que rimar Oito vezes Na verdade Não Quatro vezes Oito Palavras que rimam Manter a coesão Nos quatro versos E construído E botar a punch No final ainda Não é fácil Não é fácil Então acho da hora Que ele tentou essa métrica Várias vezes Enfim Batalha justíssima Lux de 2x1 Concordo Mas parabéns ao Magrão Que é lenda O caramelo é foda Enfim Coelizão tá da hora Gostei Quem sabe esse ano Eu não tentei encostar de novo Vamos ver né Tá ligado Mas é isso gente Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis Se SYSTEM É shortest Pode 2x1 E é nóis É mesmo